Olá, estamos aqui em direto. Sejam bem-vindos. Eu vou só partilhar este Periscope também aqui noutros locais. Entretanto, a Ana Pinheiro já entrou. Ana, estás-me a ouvir bem? Estamos aqui a fazer um teste com o microfone. Forex entrou. Anisette Macedo também entrou. Estão a ouvir bem? Eu estou a utilizar um microfone sem fios, que vou já explicar como é que ele funciona, ok? É este microfone que eu estou a utilizar e, portanto, eu hoje quero falar um pouco sobre o Periscope. Há muito a falar sobre o Periscope. Hoje vou falar sobre o microfone e tripé e, por isso, eu vou só aqui partilhar o link noutros sítios. Agora, se vocês quiserem partilhar este Periscope, poderão partilhar. Eu vou colocar aqui. Entretanto, podem ir pensando em questões que queiram fazer sobre o Periscope. Portanto, sobre equipamento de hardware ou, então, outro tipo de dicas que vocês tenham interesse nesta área. Portanto, eu acabei de partilhar isto noutros locais. Agora, cá está. Ok. Então, antes de mais, estejam bem-vindos aqui ao meu Periscope. Eu estou a fazê-lo aqui através do nosso estúdio. Vou usar só aqui o portátil. Portanto, estamos aqui no nosso estúdio. Por trás de mim eu tenho um projetor profissional, daí esta iluminação. Tenho só um ligado. Às vezes eu usamos três. Eu vou só mostrar-vos. Portanto, eu vou mudar a câmera. Vou dar dois toques no ecrã. Para trás, vocês veem, o projetor está mesmo por trás do smartphone. Daí eu estar a levar aqui com esta luz toda. Às vezes coloco dois a apontar para o teto para espalhar mais e não ter tanta luz nos olhos. Mas como o Periscope é curto, não faz mal. Se fosse uma gravação de 15 minutos, seria muito cansativo ter tanta luz forte nos olhos. Uma das coisas importantes é que nós temos boa iluminação. E essa iluminação, neste caso, estamos a utilizar com estas luzes. Se bem que num Periscope, se nós não tivermos condições profissionais, isso não é problema. Aliás, a natureza do Periscope é fazermos em qualquer lado. Eu estou a fazer um Periscope com condições profissionais, até para testarmos e ver aqui as diferenças. Portanto, por um lado a luz. Por outro lado, estou a usar um tripé. Eu vou mostrar-vos depois como é que fiz aqui um tripé improvisado. Aliás, tenho até aqui um montado. Eu vou-vos mostrar agora mesmo. Portanto, este é um tripé muito bom para Periscope. Portanto, é um selfie sticker junto a um tripé de mão. Portanto, eu vou aqui desenroscar. Este é um tripé daqueles que se compra na Amazon, em qualquer lado, por 5€ ou menos. Portanto, é um tripé muito curto do bolso. Isto cabe mesmo no vosso bolso. É mesmo muito, muito pequeno. Cabe mesmo no vosso bolso. E depois temos o selfie sticker também cabe no vosso bolso. Portanto, eu descobri sem querer que se juntarmos, portanto, tenho aqui uma rosca, se juntarmos os dois, eu transformo num tripé. Portanto, tenho um selfie sticker com tripé, transformo num tripé maior do que este aqui. Embora estique, não é muito. Portanto, isto podem colocar em cima de uma mesa. Isto é bem comprido. Em cima de uma mesa. Eu vou colocar até aqui em cima. Eu até vou colocar no chão. Fica quase à minha altura. Mesmo do chão. Mesmo do chão dá para fazer Periscopes. Portanto, muito interessante esta solução. Com o bicho sem querer. Depois aqui colocam um adaptador para o vosso smartphone. Uma outra coisa interessante é o microfone. Eu estou a usar este microfone, ou microfone sem fios, em que tenho a base que está ligada ao smartphone e tenho outro que tenho aqui. Este microfone, eu já fiz um outro Periscope onde mostrei como utilizar um microfone com fios muito barato de 15 euros. Este microfone já é um bocadinho mais dispendioso. Tem uma grande vantagem. Podem estar a fazer Periscopes a distância. Eu já vi alguns Periscopes feitos. Pessoas estavam a fazer uma entrevista na televisão ou qualquer outra circunstância que estavam distantes. Estavam a 10 ou 15 metros. E o som era terrível. Não se ouvia nada. Então, nesses casos, este microfone sem fios é uma excelente opção para fazerem Periscope para terem bom som. É claro que se estão a fazer um Periscope que estão a segurar no smartphone, que é o normal, aí não precisa de microfone. Enfim, não é obrigatório ter um microfone. Mas estão com alguma distância. Se não são vocês que estão a segurar no smartphone, onde se está num tripé, que é o exemplo que eu estou a dar aqui, então terem o vosso microfone com fios é importante. Existe também microfone, outras soluções de microfones com fios, que deixem sem fios. Existe a Boia, da Audio-Técnica. E existe também um que é o Smart Lab da Rode. A Rode é uma marca australiana de microfones, em que podem ligar diretamente ao vosso smartphone. Tem um metro ou dois de fio e tem uma qualidade muito, muito boa. Já agora há uma outra novidade. A Rode lançou um smartphone específico... Desculpem, a Rode lançou um microfone específico para smartphones, em que encaixa na parte do microfone e fica lá o microfone. Portanto, não tem fios nem nada. Portanto, está lá acoplado. Para que é que ele serve? Eles dão exemplo para concertos, dão exemplos para gravação de vídeos de proximidade, outras circunstâncias em que conseguimos uma captação de áudio muito melhorada. Porque o microfone do smartphone tem uma captação muito ampla. É um bom microfone, normalmente, mas é muito amplo. Portanto, vai buscar muito tipo de sons. E esse microfone que acoplamos diretamente no nosso smartphone, ele vai direcionar o som ou para nós ou para a frente. Portanto, ele dá para rodar ou capturar o som para a frente ou para trás. Já agora, vocês estão aqui a tocar no ecrã. Portanto, estão a aparecer corações. Para quem é a primeira vez que está a usar Periscope, os corações que aparecem é quem toca no ecrã. Portanto, se vocês experimentarem tocar no ecrã, aparecem os corações. Portanto, é idêntico aos likes das redes sociais. Portanto, agora gostaria de saber a vossa opinião. O que é que acham desta configuração que eu fiz agora, que é a transmissão na horizontal do Periscope. Não estou transmitindo na vertical, mas na vertical. E também gostaria de saber a vossa opinião em relação ao som e à iluminação. Estava aqui a ler um comentário em espanhol, mas não percebi bem o comentário. Portanto, se quiserem, podem repetir a pergunta que estavam a fazer. Mas pareceu-me ser um comentário que eu não consegui perceber a pergunta. Está aqui a Luane Samelsky. Está a dizer, sotaque bonito. Luane, eu deduzo que seja do Brasil. Este é o sotaque do Norte de Portugal. Temos aqui o Nivec 44. Diz que temos bom som. Ok, ainda bem que notam o bom som. Estou aqui num local que até é amplo. Não tem uma acústica particularmente boa. Portanto, estamos a forrar com espuma acústica para ter melhor som. Depois temos aqui a Ana Pinheiro a dizer o som e a iluminação estão ótimos. Aqui a Luana está a dizer que os portugueses são bonitos mesmo. É verdade. Eu devo ser das poucas exceções. Mas de uma forma geral, os portugueses e as portuguesas são bonitas. Bom, ter esta experiência que eu queria proporcionar convosco de experimentarmos o Periscope, de verem como é fácil. Esta é uma grande tendência de 2016. Não o Periscope necessariamente, mas o Mobile Livestream. Portanto, vamos fazer muito Mobile Livestream. O Periscope, o Miracat é outra ferramenta. O próprio Facebook vai ter o Livestream para todos. E, portanto, essa é uma solução que vai estar disponível no vosso smartphone. Aqui o que eu acho que devem de fazer é utilizar o vosso smartphone para produzir vídeo. Seja em Periscope em direto ou seja para gravarem vídeos e partilharem. Porque é a forma mais rápida que eu tenho de produzir. É a forma de vocês estarem em contato com o vosso público e estar no vosso bolso. Portanto, não têm que fazer investimento adicional. E não se preocupem com configurações avançadas, profissionais, caras. Preocupem-se em produzir o vosso vídeo, em partilhar o vosso vídeo. Assim, o vosso público aceita este tipo de publicações informais. De qualquer modo, eu estou a experimentar esta configuração um bocadinho mais profissional. Para vermos como é que funciona. E depois este vídeo, que está a ser em direto, fica disponível 24 horas no Periscope. Depois é removido automaticamente. É assim que funciona o Periscope. Mas nós vamos publicá-los no Facebook e no YouTube para ficar o registro destas dicas que damos no Periscope. E vamos publicando outras dicas regularmente. Já agora podem seguir o meu perfil. Porque assim sempre que eu fizer uma publicação vocês são notificados. E aguardem as próximas novidades que vamos dando de Periscope, tecnologia e marketing digital que publicamos em vídeo regularmente.